Na chamada de hoje, vocês vão responder o nome de um menino e uma menina da sala que vocês não deixariam seu filho, filha, namorar. Beleza? Então vai lá. Beatriz Aparecida. A Mirella. A Mirella? Ela aparece tão quietinha. Acabou de terminar? Vai ficar solteira de novo. Danilo. Danilo? Beatriz Lopes. Eu não deixaria meu filho namorar a Lorena, porque ela é muito faltosa. E eu não deixaria minha filha namorar a Danilo. Danilo também? É. Porque ele tem cara de tão quietinha, gente. Olá, Carinha de Santo. Beatriz Yumi. Eu não deixaria minha filha namorar meu filho. O filho? A Lorena e de menino o Danilo. A Lorena e o Danilo tão, ó, disparado já. Vai lá, Danilo, sua vez de se vingar. Beijo. GG. GG. GG, tô com ele ali também. Eu sou maquete dessa sala. Eu sou Maria e Vitória. Ó, eu também tô nessa, sim. Pensa. Imagina. Pensa domingão, assim. Aí chega na casa da sogra pra almoçar na minha casa, domingão. GG e Maria e Vitória pra comer? Guilherme Pereira. O GG e a Lorena. Lorena, você empatou com o Danilo. Guilherme Henrique. Eu não deixaria namorar o GG e Lorena. GG. Vocês sempre conheciam o GG. O Vinícius e a Bia fez minha prima. Nossa, porque... Por quê? A Bia é muito louca. Muito louca? Gustavo. Eu já vi o GG e a Taro. Oi, eu não sei por que ninguém votou no Gustavo. Olha a cara de quem encheu o saco da sogra também. Não, porque ele é seu puxo. Ele é puxo. Que time você torce? Não, eu não tiro. Ia chegar lá estregando a camisa do Santos em casa, assim. Mas pelo menos ele ia fazer um almoço de jantos, porque ele gosta de cozinhar. Karen. Acho que é Maria Vitória. E menino, acho que o Danilo. Danilo? Laís. Ah, Lorena e GG. Lorena e GG. Lorena, sua vez, Lorena. Escolha. Eu não deixaria meu filho namorar o Danilo e o Guilherme também. Menina, eu não deixaria namorar a Bia Taro. E o que que tá acontecendo? É, Ludmilla. Tinha menina, um GG. Ixi. Menina, a Karen. Do nada surge a Karen. Maria Vitória. Eu não deixaria o Danilo e nem a Mirela meu filho. Segunda vez que a Mirela tá aparecendo. O que que houve, Mirela? Mirela é recém solteira. O que que tá acontecendo? Eu não deixaria o Danilo e nem a Mirela. Inclusive, galera da região, Mirela está recém solteira. Maria Vitória Souza. Eu não deixaria antes dela namorar o GG, porque claramente ele não iria levar ela para o lugar de certo. Ele iria levar ela para o meio do marco. Não, 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 não. Não, 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 não. E a Lorena, porque ela iria dar o meu filho na primeira semana e depois ela falar que ela não iria levar ela para o meu filho na primeira semana e depois ela iria devolver ele. Eu não deixaria. O GG é a Lorena. Mirela. O Danilo e a Lorena. Danilo e a Lorena. Nicole. Acho que o GG é a Maria Vitória. Vinícius. A gente também fez uma história. Eu tô entendendo o Danilo e o Gui. E a Maria Vitória. Maria Vitória. E acabou. E acabou.